A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, os Mambas, realizou este domingo o único treino em Marrocos. E para o jogo desta noite, diante da sua semelhada Guiné-Conacri, uma equipa moralizada após derrotar no fim de semana, a seleção da Argélia, por duas bolas a uma, fora de portas. Suquim e Conte reconhece a grandeza do adversário e diz que os Mambas precisam de melhorar as transições. Defesa ao ataque para lograr sucesso. Não vamos alterar muito daquilo que nós temos pré-definido. Nós jogamos em várias situações do sistema de jogo. Existe uma dinâmica diferenciada. Para esse jogo vamos utilizar uma outra maneira de poder abordar o jogo. Os jogadores estão desgastados. Obviamente não podemos jogar em cima do adversário e pressioná-los. Vamos ver o que é que o jogo vai evitar. Se os meus jogadores estiverem em condições em campo de poder alterar essa nuance de pressionar, obviamente que vamos fazê-lo. Mas eles sabem, são eles que vão evitar o ritmo do jogo. Vamos ter jogadores experientes, vamos ter jogadores também musculados. É preciso melhorarmos muito naquilo que são as nossas transições, defesa-ataque. O nosso modelo passa-se eficiencialmente por sair sempre de trás para frente, com a bola dominada, jogar pé para pé, mas sempre com as transições rápidas ou restações orientadas. Vamos ver se nós temos esse discernimento para conseguir também ferir o nosso adversário. Confirmada a ausência de mexer e central moçambicano por motivos familiares, Chiquinho Conde diz ter opções à altura. Estão a mexer por questões familiares e dizer-vos que ele consiga resolver essa situação, porque eu privilegio a família, a família está sempre em primeiro lugar. independentemente de estarmos aqui numa missão patriótica, sabemos perfeitamente o quão ele sofre por não estar aqui. Ele bem gostaria de estar aqui. Desde o início dessa campanha, essa dupla campanha, ele fez questão de estar no primeiro jogo, fez embora com muita dificuldade. Mas de qualquer forma, nós temos outros jogadores, temos Malembana, temos o Renilde, que agora também está a fazer de central, temos o Edmilson e temos o Nené também. Vamos ver como é que nós vamos ajustar isso, no ponto de vista técnico-tático. Podemos jogar com três defesas centrais, podemos jogar numa fase inicial com três, dois, um, depois o seis, que baixa para o centro de terreno fazer três centrais. Tudo tem a ver com aquilo que nós treinámos, com aquilo que nós já perspectivamos, à semelhança de alguns jogos que nós fizemos no campo. Bruno Langa, Internacional Moçambicano a jogar na Espanha, em nome do coletivo, antevém uma partida difícil. Depois não será um jogo fácil, eles também têm uma boa equipa, e nós não podemos fugir daquilo que é o nosso ADN. Temos que continuar a ser uma equipa em campo, lutar pelo colega próximo, e dar tudo de cada um. Só assim podemos conseguir alcançar um bom resultado para o jogo de amanhã. O jogo Guiné-Conacre-Moçambique é pontuável para a quarta jornada do Grupo G de qualificação zona africana e para o Mundial de 2026. As duas equipas somam seis pontos, a par da Argélia e Uganda. Até a próxima.